Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 25 de julho de 2020, vamos às manchetes. Influenciadora dada como desaparecida pela família é detida com drogas no arcoador. Aliás, corrigindo, edição de sábado 25 e não domingo, edição de domingo 25 de julho de 2020. Vamos continuar nas manchetes. Anvisa determina que Ivermectina só poderá ser vendida com receita na pandemia. Resgate de pinguim. Termina em briga entre bombeiros e banhistas na Zona Oeste do Rio. Jornalista de Manaus sofre ameaça e atentado após sair do trabalho. Colégios federais do Rio não devem ter aulas presenciais este ano. França torna obrigatório o teste de Covid-19 para viajantes do Brasil e mais 15 países. Na coluna de Fábio Oliveira, Conselho de Educação Física acusa Cláudia Raia de exercício ilegal da profissão. Juiz solta fundadora Qualicorp, alvo da Lava Jato por Caixa 2, a Serra. Polícia prende integrantes da maior milícia do estado em São João de Mertia. Pedro Fernandes, secretário estadual de Educação e investigado por desvio de dinheiro. Presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, entregou pedido de denúncia a Guedes e Bolsonaro. Presidente do Brasil, Rubem Novaes e do Rio de Janeiro. Cruz lança manual para a reabertura segura das escolas. Sarah Jefferson Hang, Alan e outros apoiadores bolsonaristas têm contas suspensas no Twitter e texto. Deputada bolsonarista afirma que Fundeb retira a participação da família na escola. Cazeiro de Moíro Benício é preso por furtar moto do ator. Na conda, Fábio Oliveira do Jornal Dia, Maia Alexandre reclama da ausência do cantor Fábio Júnior como pai. Após ter primeiro filho biológico, Giovanni Eubank celebra quatro horas de sono. Estou descansada. Hoje, serão três notícias no WhatsApp. A primeira a ser desmentida. É falso que estudo Henry Ford provou a eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19. E mais... É falso que Coronavac seja produzida a partir de células de bebê abortados. Hidroxicloroquina é o remédio mais citado em peças de desinformação no mundo. E o Jornal André Moim começa... Ah, são instantes vindo. E no final do Jornal André Moim, uma piada divertida para você. E o Jornal André Moim começa agora. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Moim, já deu seu like bem gostoso deste vídeo? Não, cara, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Moim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Nos vinhos de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está o canal André Moim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Moim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu abadalado um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber, em primeira mão, os vídeos do nosso jornal André Moim. E quem sabe, né? Os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Influenciadora dada como desaparecida pela família, é detida com drogas no arcoador. Guardas municipais encontraram as drogas após abordarem a modelo pela falta do uso de máscara. Com 2 milhões e meio de seguidores, a modelo influenciadora digital, Suelen Medeiros, foi detida por guardas municipais nesta quinta-feira na Praia do Arcoador, na zona sul do Rio, após ser flagrada sem máscara e com drogas. Nasceu nos Estados Unidos, mas de família brasileira. Ela chegou a ser herdada como desaparecida pelos parentes, que não tinham notícias dela desde ontem. De acordo com a guarda municipal, o GM, a influenciadora estava na área da praia sem máscara, acompanhada de outros dois adolescentes, todos sem máscara, quando foi abordada pela fiscalização. Ao ser questionada pela falta do uso de máscara, Suelen entregou o passaporte dos Estados Unidos e saiu correndo em seguida, sendo alcançada posteriormente pelos agentes. Os dois adolescentes que acompanhavam o modelo conseguiram fugir. Ainda segundo a guarda municipal, após fazer a revista na influenciadora, uma agente encontrou com ela um pó branco que se assemelhava à cocaína e cinco comprimidos cor-de-rosa. Suelen foi conduzida para a 14ª Delegacia Policial, no Leblon, onde a ocorrência foi registrada como porte de drogas para consumo próprio e o material ficou apreendido na distrital. Popular nas redes sociais, a modelo chegou dos Estados Unidos com a mãe na última quarta-feira e desapareceu um dia depois de sair de casa para comprar pão em Copacabana, onde está hospedada. Na web, Suelen já chegou a ser chamada de Kim Kardashian brasileira. Influenciador está em Unidade de Atendimento Psiquiátrico A Secretaria Municipal de Saúde informou que a modelo recebe atendimento psiquiátrico no Instituto Filipe Pinel. Suelen Medeiros foi transferida para o Instituto Filipe Pinel. Ela veio entrar no CER do Leblon na noite de quinta-feira, dia 23, em surto psicótico, levada por policiais. Ficou sob cuidado da psiquiatria e da clínica médica. Até a transferência, no início desta tarde, informou a pasta em nota. Ou da última tarde, né? Pois bem. Próxima notícia aqui. Anvisa determina que ivermectina só poderá ser vendida com receita na pandemia. Até o momento, não há nenhum estudo conclusivo sobre a eficácia da ivermectina para curar ou prevenir contra o coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou que a ivermectina, usada para tratamentos contra parasitas em seres humanos, só pode ser vendida com receita médica durante a pandemia de coronavírus. A medida consta em resolução da diretoria colegiada do órgão, publicada nesta quinta-feira, dia 23, no Diário Oficial da União. Segundo Anvisa, o objetivo da restrição é coibir a compra indiscriminada de medicamentos, que têm sido amplamente divulgados como potencialmente benéficos no combate à Covid-19. A decisão será revogada automaticamente quando a situação de emergência em saúde pública for considerada ultrapassada pelo Ministério da Saúde, diz o texto. Até o momento, não há nenhum estudo conclusivo sobre a eficácia da ivermectina para curar ou prevenir contra o coronavírus. Mesmo sem comprovação, o medicamento passou a ser disputado nas farmácias do país e foi divulgado até por integrantes do governo, como o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, do Democratas, do Rio Grande do Sul, que afirmou nesta semana estar usando a droga para se tratar. Para outros remédios também sem eficácia comprovada, como a hidroxicloroquina, cloroquina nitazoxanida, a prescrição médica já era obrigatória. De acordo com a resolução da Anvisa, no entanto, a regra não vale para medicamentos à base de cloroquina que são distribuídos em programas públicos governamentais. A norma também vale para fármacos com algumas dessas substâncias na composição, diz o texto. Outro objetivo da medida é garantir os estoques de pacientes que precisam destes remédios, de acordo com a Anvisa. A cloroquina e a hidroxicloroquina são usadas, por exemplo, em tratamento de doenças autoimunes, como lúpus ou malária. Já a nitazoxanida trata doenças parasitárias. Segundo a agência, o paciente deve apresentar as duas vias da receita médica para comprar estes produtos em farmácias e drogarias, devendo a primeira ficar retida no estabelecimento. Cada receita é válida por 30 dias a partir da data da emissão em todo o território nacional e poderá ser utilizada apenas uma vez. Resgate de pinguim termina em briga entre bombeiros e banhistas na Zona Oeste. Briga teria começado após guarda-vidas do corpo de bombeiros reclamar de salvar o animal. O resgate de um pinguim, que aconteceu na noite desta quinta-feira na praia da Barra de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade, terminou em briga entre dois banhistas e um guarda-vidas do corpo de bombeiros. De acordo com as primeiras informações, o militar não teria gostado de ter sido chamado para resgatar o animal e trocou socos com ambos. Os envolvidos na confusão não foram identificados. Populares acionaram a Polícia Militar, que encaminhou os três para a 42ª Delegacia Policial, no Recreio. O caso foi registrado na unidade e encaminhado ao Juizado Especial Criminal, GCRIM. Procurador do Jornal O Dia, o corpo de bombeiros informou que o procedimento apuratório interno está em andamento e a Justiça. O militar vai avaliar a questão no âmbito criminal. O pinguim foi encaminhado ao projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, onde receberá cuidados de veterinários. Jornalista de Manaus sofre ameaça e atentado após sair do trabalho. O veículo que dirigia foi seguido e sofreu uma forte batida na traseira por um carro. Alex Mendes Braga, jornalista que denuncia a casa de corrupção no Amazonas, foi alvo de atentado na noite de quinta-feira em uma das principais avenidas de Manaus. O comunicador apresenta o programa Amazonas de Aio do Grupo Diário de Comunicação, GDC, transmitido pela Record News Manaus. E na quinta, saiu da empresa em direção à sua residência. No entanto, o veículo que dirigia foi seguido e sofreu uma forte batida na traseira por um carro de modelo Jeep, sem plagas. Após a colisão, o motorista do Jeep e demais passageiros saíram do veículo e agrediram o apresentador. Um deles chegou até mim e citou o programa dizendo Você anda falando muito em seu programa e deve para muita gente. Nós vamos te matar. E desferiu um soco no rosto. Logo depois, mostrou que estava armado e os demais quatro homens também portavam armas. Quando percebi o perigo, saí do local correndo, relatou Braga. Um grupo de segurança de um estabelecimento comercial me amparou. Quando voltei ao veículo, vi que tinham levado dinheiro e objetos pessoais. Lamentou o jornalista ao Estadão. O jornalista publica uma coluna nos jornais Jair do Amazonas e 10 minutos. Em nota de primeira página nos dois veículos, a empresa jornalística citou que a garantia do trabalho da imprensa profissional assegura a voz para todos os segmentos da sociedade. Ao destacar que a liberdade de imprensa é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Além de exigir a apuração dos fatos e a punição. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia, DIP, no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Mas deve ser transferido para o 10º DIP devido ao local da ocorrência. O outro DIP que eu falei é o carro-jip, né? J-E-F, né? A NJ pede a apuração do crime. A agressão foi repudiada por entidades nacionais como a Associação Nacional de Jornais. A NJ que lamentou o ocorrido e aguarda rápida a apuração do crime. Com a identificação dos autores e mandantes e seu encaminhamento à justiça. Em nota, a NJ afirma que o atentado claramente visa intimidar o jornalista e o grupo de comunicação para o qual trabalha. É preocupante que a atividade jornalística seja alvo de violências como esta, pois elas atingem não apenas os profissionais da imprensa e as empresas de comunicação, mas, sobretudo, o jeito da sociedade de ser livremente informada. A NJ deseja o pronto restabelecimento de Alex Braga, na certeza de que ele e o Grupo Diário prosseguirão fazer o jornalismo de forma responsável e comprometido com os interesses dos cidadãos. Em matéria publicada nesta sexta-feira, dia 24, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Braje, cita que, ao chegar a Manaus, Braga passou a andar de carro blindado. Segundo o jornalista, a agressão que sofreu foi um recado. Tenho medo do próximo passo. Eles já provaram que podem tudo. Hashtag impunidade que se chama, né? Aí ninguém merece, né? Vamos torcer para que os caras que agrediam jornalistas sejam presos o mais rápido possível, né? Seja lá em Manaus, seja na região metropolitana de Manaus, seja em qualquer parte do Brasil e até do mundo, quem sabe, né? Foi muito bem. Colégios federais do Rio não devem ter aulas presenciais este ano. Reitores consideram improvável o retorno aos campi. Colégios federais do Rio de Janeiro e vinculados a universidades públicas não devem voltar até aulas presenciais este ano por causa da pandemia de Covid-19. As atividades didáticas obrigatórias estão suspensas em grande parte deles desde março, quando começaram as medidas de isolamento social no Estado. Esta semana, os reitores de 10 instituições de serviço público divulgaram um manifesto em que consideram improvável o retorno aos campi em 2020, sendo certo que ainda não é possível afirmar quando isto se dará e que todas as decisões sobre o tema serão lastreadas eminentemente, eminentemente, né? Em critérios científicos. Diante deste quadro, ressalvando-se ações pontuais desenvolvidas de acordo com as especificidades de cada instituição e em que sejam resguardadas a segurança dos seus participantes, a continuidade das atividades curriculares de ensino deverá ser exercida em caráter emergencial por meios de mecanismos de mediação tecnológica. O manifesto ressalta a necessidade de que o processo seja inclusivo com a indispensável transferência de recursos para avançar institucionalmente sem deixar ninguém para trás, mantendo o compromisso com a educação pública, gratuita, de excelência e referenciada socialmente. Assim, num texto, os reitores da UF, Universidade Federal Fluminense, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro e do IF, Instituto Federal Fluminense da UESO, Fundação Centro Universitário da Zona Oeste do Rio de Janeiro do Colégio Pelo II, do IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense e da UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro conhecida como Rural da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da UNIRI, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O documento também recebeu apoio da direção do Cefet RJ, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukoff da Fonseca. O documento teve como base uma nota da Comissão das Universidades Públicas e Institutos Federais do Estado do Rio de Janeiro. A nota destaca que a flexibilização do isolamento social está ocorrendo em diversos municípios apesar de a curva de contágio pelo novo coronavírus continuar alta. O texto orienta que o retorno das atividades deve ser feito em três etapas remoto, sem presencial e presencial sempre levando em consideração a situação da pandemia no Estado e a situação de cada instituição de ensino. alerta também para a necessidade de oferecer suporte e inclusão digital dos alunos de maior vulnerabilidade socioeconômica. Colégio Pelo II No Colégio Pelo II, CP2 não há previsão de retorno de aulas presenciais no segundo semestre. Os estudantes estão sem aulas desde o dia 16 de março e foram propostas atividades online não obrigatórias. A instituição destaca que desde o início da pandemia se manifestou contra a oferta de educação à distância, já que nem todos os estudantes da instituição têm acesso a computadores e a internet em casa. O colégio alegou também falta de amparo legal para substituir aulas presenciais curriculares no ensino básico e, sobretudo, na educação infantil, além de considerar que é preciso uma cultura prévia para que os alunos se engajem em atividades à distância, bem como o preparo dos docentes, o que não foi possível providenciar. O colégio definiu para o mês de setembro o início das atividades acadêmicas não presenciais com foco no apoio emocional e cognitivo destes estudantes. CAP e UERJ No colégio de aplicação da UERJ, CAP e UERJ, que é incluído nas decisões adotadas pela universidade, foi instituído um auxílio emergencial para os estudantes que recebem bolsa permanência, no valor de R$ 600,00, para promover a inclusão digital. A proposta de retomada das aulas de forma remota será discutida na próxima reunião do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Expansão, CISEP, marcada para o dia 30 de julho. Ou CISEP, né? Como que? CAP e UFRJ O colégio de aplicação da UFRJ, CAP e UFRJ, também não definiu o retorno das atividades presenciais, segundo a orientação do Grupo de Trabalho Multidisciplinar para o enfrentamento da Covid-19 da UFRJ. No dia 1º de julho, o Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ autorizou a realização de atividades pedagógicas não presenciais no colégio, porém, destacou que, enquanto não houver possibilidade de atendimento integral ao corpo discente, inclusão social e digital, essas atividades não são de caráter obrigatório e não compõem a avaliação de desempenho dos estudantes. Conteúdos estão sendo disponibilizados no site CAP na quarentena. Que é o CAP da UFRJ, né? CFET, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Succoff da Fonseca, CFET do Rio, está concluindo esta semana um levantamento com os estudantes e responsáveis sobre a possibilidade de realização de atividades remotas. O objetivo do Conselho de Ensino, CONEM, é dar subsídios à Direção-Geral Pro Tempore sobre as alternativas viáveis para o retorno segura às aulas. Ainda não há previsão para a volta das aulas presenciais. Como não existe previsão de retorno presencial aos CAMP, torna-se necessário avaliar em que condições a instituição se encontra, as possibilidades de atividades remotas e a viabilidade de implementá-las. Assim, o CONEM solicita a contribuição dos responsáveis pelos estudantes menores de 18 anos da instituição para planejar a melhor maneira de passar com esta pandemia com o mínimo possível de prejuízos. França torna obrigatório o teste de Covid-19 para viajantes do Brasil e mais 15 países. Os viajantes destes países deverão ter um teste que justifique que não possuem o vírus para poder embarcar nos aviões correspondentes. A França vai impor testes obrigatórios em pessoas procedentes de 16 países, incluindo Brasil, Peru e Panamá. Um mais tardar em 1º de agosto. Ele recomendou a seus cidadãos que virem viajar para a região espanhola da Cataluña, onde foram registrados novos surtos da Covid-19. Os viajantes destes países deverão ter um teste que justifique que não possuem o vírus para poder embarcar nos aviões correspondentes, disse o primeiro-ministro francês Jean Castex, no aeroporto de Paris Rossi-Charles-de-Gaulle. Sabemos que em certo número destes países não há uma estratégia de detecção e que o acesso aos testes é difícil. Assim, decidimos generalizar os testes nas chegadas, afirmou o primeiro-ministro. A informação foi apresentada pouco depois da reunião do Conselho de Defesa e Segurança realizada nesta sexta-feira de 24 para definir medidas de controle à segunda onda de casos do patógeno que provoca a Covid-19. De acordo com o balanço mais recente, nas últimas 24 horas foram mais de mil infectados. Segundo Castex, os passageiros provenientes de Estados Unidos, Emirados Árabes, Bahrein e Panamá, que estão na chamada lista vermelha, deverão apresentar um resultado negativo de exame recente para o novo coronavírus. Caso contrário, serão testados no desembarque. Já os que chegarem de Brasil, África do Sul, Argélia, Catar, Índia, Israel, Kuwait, Madagascar, Oman, Peru, Sérvia e Turquia, precisarão passar pela detecção para o patógeno ao pisarem em um aeroporto local. O tráfego aéreo com os integrantes desta lista ainda é pequeno, já que as fronteiras da França ainda estão fechadas quase totalmente para fora da União Europeia. Com isto, a medida impacta passageiros franceses que pretendem viajar para o país natal. Esta medida é indispensável devido ao aumento da circulação do vírus na França, argumentou Castex, que anunciou também a imposição de medidas semelhantes nos portos. Evitar ir à Catalunya. Castex também recomendou aos franceses que evitem viajar para a região espanhola da Catalunya, onde novos focos da doença surgiram nos últimos dias, enquanto a situação sanitária não melhorar. Estamos conversando com as autoridades espanholas e catalãs para garantir que, na outra direção, os fluxos sejam o mais limitado possível, acrescentou. Na Espanha, onde o número de casos se multiplicou nas últimas duas semanas, as autoridades não descartam a chegada de uma segunda onda. Pode haver uma segunda onda, isso é o de menos. O importante é acompanhar o que está acontecendo, ver onde é preciso tomar medidas. Tomá-las cedo, declarou a diretora adjunta do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, CCAES, A situação de rebotes não é apenas própria da Catalunya, mas está acontecendo em todos os territórios e em todos os países. Diz, por sua vez, a agência France-Pras, o Conselho das Relações Exteriores da Catalunya, Bernat Solé. Ou Bernat Solé. A França, onde o coronavírus deixou mais de 30 mil mortos, observa nestas últimas semanas uma aceleração dos casos e o surgimento de novos focos da doença. Para evitar uma segunda onda no país, que começou a relaxar as medidas de confinamento há cerca de dois meses, as autoridades francesas tornaram obrigatório, nesta segunda-feira, o uso de máscaras em locais públicos fechados. Mulher de integrante de movimento extremista é apedrejada em Niterói. Vítima foi chamada de vadia e piranha e associada a supostos crimes do marido que está preso. Um dos integrantes do grupo de extrema-direita 300 do Brasil, que foi preso em junho, Arthur Castro teve sua casa em Niterói invadida na noite desta quinta-feira. Segundo alegou sua defesa ao site Metrópolis, e um dos integrantes do grupo de extrema-direita 300 do Brasil, que foi preso em junho, Arthur Castro teve sua casa em Niterói invadida na noite desta quinta-feira. Segundo alegou sua defesa ao site Metrópolis. Sua esposa foi apedrejada e agredida verbalmente. Os suspeitos jogaram pedras nas janelas e na entrada da casa do integrante do 300 do Brasil, de acordo com o boletim de ocorrência feito. Eles quebraram o muro do imóvel e acertaram sua esposa, Maria Aparecida Sousa Santos. Apenas a mulher estava no local, já que o extremista está com um tornozelo eletrônico e não pode sair de Brasília. Os suspeitos teriam ofendido Maria Aparecida, chamando-a de vadia e piranha, e a associando a supostos crimes do esposo. A esposa do militante do 300 do Brasil fez boletim de ocorrência e foi encaminhada para realizar exames de corpo de delito pelo apedrejamento. Conselho de Educação Física acusa Cláudia Raia de exercício ilegal da profissão. CREF 1 recebeu denúncias sobre que Cláudia Raia está atuando irregularmente na função de educador físico. Cláudia Raia foi denunciada ao CREF 1, Conselho Regional de Educação Física, por atuar irregularmente na função de educador físico em vídeos compartilhados em suas redes sociais. A instituição diz ter protocolado uma notícia crínica e o exercício ilegal da profissão junto ao Ministério Público Estadual. No documento ao qual a coluna teve acesso, o CREF 1 afirma ter recebido diversas denúncias no mês de março deste ano que apontavam que a atriz estava prescrevendo exercícios físicos em sua página no Instagram. O órgão fiscalizador ainda descreve alguns dos vídeos da artista citados na denúncia. Como se comprova através dos links, a denunciada começa o vídeo explanando o que está iniciando com o aquecimento que pode ser realizado de qualquer jeito por quem está acompanhando. Cita, por exemplo, pular corda ou com deslocamento frontal e lateral que nada mais é do que uma corrida para a frente e para trás, de um lado para o outro e polichinéis. A notícia crime também apura que a atriz orienta que vai realizar exercícios de mobilidade com o objetivo de soltar as articulações e, com isso, facilitar a realização dos exercícios posteriores prescritos. Durante a execução, ela demonstra exercícios de alongamento dos membros inferiores e coluna vertebral e explica sobre a preservação de respeitar a curvatura da coluna vertebral. O CREF alega que tem tido dificuldade de fiscalizar o exercício ilegal da profissão de educador físico por conta da nova modalidade de atuação dos infratores nas redes sociais. Muito embora os esforços dessa autarquia federal no combate ao exercício ilegal de profissão contra a venção penal prevista no artigo 47 da LCP, esta nova modalidade de infração por meio de ambientes virtuais, softwares e comercialização de programas de treinamento por pessoas não habilitadas tem sido uma crescente e tem dificultado a efetiva fiscalização por parte do CREF1. Procurada, a assessoria de Cláudia Raia emitiu a seguinte nota. Cláudia Raia tem muito apreço e respeito pelos professores de educação física e instrutores que por muitos anos é acompanhada por seu personal trainer, Tonhão. Sempre que faz algum exercício físico que é gravado, Cláudia está sendo orientada e supervisionada por um profissional. Nos refeios dos vídeos, Cláudia estava fazendo um treino do profissional de educação física, Marcos Prado, professor, de seu marido Jarbas, que estava inclusive monitorando e treino por videochamada. Como profissional da arte, atriz bailarina, que tem seu corpo como ferramenta de trabalho, ela tem consciência sobre o assunto e sempre alerta seu público sobre a necessidade de se exercitar sob supervisão e orientação profissionais. juiz solta fundador fundador da Qualicorp, alvo da Lava Jato, por Caixa 2, a Serra. O caso teria sido revelado pelo ex-diretor da Qualicorp, Elon Gomes de Almeida. O juiz Marco Antônio Martim Vargas, da primeira zona eleitoral de São Paulo, determinou a soltura do empresário José Seripiá e Júnior, fundador e ex-presidente da Administradora de Planos de Saúde, Qualicorp, preso na última terça-feira, dia 21, na Operação Paralela 23, que mim o senador José Serra do PSDB de São Paulo por suposto Caixa 2 de 5 milhões de reais nas eleições de 2014. A decisão profeida nesta sexta-feira de 24 atendeu a um pedido do defensor do empresário, o criminalista Celso Villardi, e antecipou o fim da prisão provisória. As investigações da Lava Jato Eleitoral que levaram o CPE à prisão apontam que o empresário teria repassado a quantia milionária ao Tucano por meio de estrutura financeira e sociedade. que ocultou as transferências às autoridades e órgãos de controle. O caso teria sido revelado pelo ex-diretor da Qualicorp, Elom Gomes de Almeida. Segundo a Polícia Federal, Elom convenceu que o CPE fez três pagamentos em setembro de 2014 para o custeio de despesas de campanhas de José Serra ao Senado Federal. As fraudes teriam sido ocultadas por notas fiscais falsas que detalhariam a aquisição de licenças de software e contratação de serviços gráficos que jamais foram realizados. Vou tomar um pouco d'água. Polícia prende integrantes da maior milícia do Estado em São João de Maiti. Suspeitos foram presos logo após realizarem cobranças de taxas a comerciantes do Parque Iaruama. Policiais civis prenderam, na manhã desta sexta-feira, de 24 de julho, dois suspeitos de integrar a milícia do ECO, considerada a maior do Estado em São João de Maiti, na Baixada Fluminense. Com os milicianos foram encontradas duas pistolas calibre 9mm municiadas e R$ 1,6 mil em dinheiro. Alex Barbosa Lisboa e Vinícius Silva dos Santos foram presos em flagrante logo depois de realizarem as cobranças de taxas no comércio do bairro ou no comércio no bairro Parque Iaruama. Anotações encontradas em cadernos mostram que as cobranças semanais somavam cerca de R$ 1,4 mil. Eles tentaram fugir de carro, mas sem êxito. Acabaram se integrando aos agentes da delegacia especializada em armas e munições explosivas. Desarme. A dupla foi autuada por porte ilegal de arma de fogo e por formação de milícia armada. Pedro Fernandes, secretário estadual de educação, é investigado por desvio de dinheiro. Suspeita que ele teria recebido propina em contrato assassinado pela Fundação Leão XIII. O secretário estadual de educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, do PSC, está sendo investigado pela Polícia Civil por suposta participação em esquemas de desvio de dinheiro. A suspeita é de que ele teria recebido propina em contratos assassinados pela Fundação Leão XIII, segundo informações do Jornal Globo. Os contratos apurados pelo inquérito foram estabelecidos entre 2015 e 2018 e somam 66,5 milhões de reais. Eles seriam referentes ao programa Novo Olhar, que disponibiliza óculos a alunos da rede estadual. Na época, Fernandes era secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social da gestão do governador Pezzam. Marcos Vinicius Azevedo da Silva, sócio da empresa Rio Mix, é um dos principais alvos do inquérito. Ele é acusado de comandar as fraudes nas licitações da Fundação Leão XIII. O nome de Pedro Fernandes foi apontado pela Polícia Civil a partir de um caderno e de um celular apreendido com Marcos Vinicius. Em nota, Pedro Fernandes diz que está perplexo e que as acusações são absurdas e fantasiosas. Ele também se coloca à disposição para apresentar esclarecimentos às autoridades. Presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, entregou pedido de renúncia a Guedes e Bolsonaro. Em abril, durante a crise da pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento para tentar evitar a propagação da doença, Novaes disse que governadores e prefeitos impedem a atividade econômica. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, entregou seu pedido de demissão ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A informação foi divulgada em fato relevante do banco. Em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6, de 1404, de 15 de dezembro de 1976, e com a instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, o Banco do Brasil, BB, comunica que o senhor Rubem de Freitas Novaes entregou ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, pediu de renúncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil, com efeitos a partir do próximo mês, no mês de agosto, em data a ser definida e oportunamente comunicada ao mercado, entendendo que a companhia, precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações do sistema bancário, diz o comunicado. O fato relevante também diz que Bolsonaro já aceitou o pedido de Rubens e que deve indicar outro nome para comandar o Banco Público. Na reunião no dia 22 de abril, Guedes criticou a atuação de Novaes à frente do Banco do Brasil. Ele diz que o governo faz o que quer com a Caixa Econômica Federal e o BNDES, mas não no Banco do Brasil, ou, melhor sendo, mas no Banco do Brasil, desculpa, na reunião no dia 22 de abril, Guedes criticou a atuação de Novaes à frente do Banco do Brasil. Ele diz que o governo faz o que quer com a Caixa Econômica Federal e o BNDES, mas no BB não consegue fazer nada, mesmo tendo um liberal lá em referência a Novas, ou Novaes, na verdade, que estava no encontro. Tem de vender essa jossa logo, para nos ver outra coisa, disse Guedes. para Guedes, o Banco do Brasil não é tatu nem cobra, porque ele não é privado nem público. Se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal, mas se apertar ele e falar, bota o juro baixo, ele, não posso, senão há turma, os privados, meus minuitais me apertam. Aí, se falar assim, bota o juro alto, ele, não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização, afirmou o ministro da Economia durante encontros com ministros e outras autoridades, entre elas, Novaes. É um caso pronto, a gente não está dando espaço. O senhor, presidente, já no TUC-BNDES e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. Banco do Brasil, a gente não consegue fazer nada e tem um liberal lá. Então tem que vender essa jossa logo, reforçou Guedes. Em abril, durante a crise da pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento para tentar evitar a propagação da doença, Novaes ao Estadão disse que governadores e prefeitos impedem a atividade econômica e oferecem esmolas com dinheiro alheio em troca. Esmolas atenuam um problema, mas não o resolvem e pessoas querem viver esse seu esforço próprio, disse. Andréa Sorak revela quanto cobrava por programa. Ela também falou sobre o seu vício em drogas. Andréa Sorak abriu o jogo sobre o seu passado. Hoje em dia, ela é uma escritora evangélica, mas anos atrás, ela trabalhava como garota de programa, enfrentava vícios em drogas e se relacionou com o mundo do crime. Em entrevista ao colunista Léo Dias do Metrópolis, ela contou como começou a se prostituir. A ex-participante do A Fazenda contou que trabalhava ganhando mil reais por mês, mas quando fez o primeiro programa ganhou isso em uma noite. Eu fui para o programa e o cliente era um cliente lindo, novo. Então, aos meus olhos, parecia uma grande oportunidade de mudar de vida. Aí eu foquei. Eu disse assim. Eu vou trabalhar de segunda a segunda. Eu trabalhei muito. Cheguei a dormir com até sete homens em um único dia. Ela revelou. A dança ainda contou que se submeteu a situações que considerava nojentas para ganhar mais dinheiro. O masoquismo, sardo-masoquismo em que você aceita ser agredida. A coisa mais nojenta é que... A coisa mais nojenta e que mais se pagava é você se submeter a urinar e a... e a... defecar ou fazer o número 2, né? No cliente ou vice-versa. Falou. Você, por exemplo, ter de botar a sua mão dentro da parte íntima deste homem. Coisas que depois a sua cabeça pira. Porque na hora que tem o dinheiro você fica pensa no dinheiro. Só que depois você se sente suja. Eu me lembro assim que eu ia debaixo do chuveiro e eu passava álcool e a sujeira estava dentro de mim. E aquilo não saía mais da minha cabeça. Eu perdi totalmente o valor próprio. Os valores, os princípios. Eu só pensava no dinheiro que desabafou. Andressa contou que via as famosas ganhando mais pelos programas e disse que foi por isso que decidiu entrar no mundo das celebridades. Ela chegou a ser dançaíno do latino e relembra que se expunha muito nesta época para conseguir emplacar uma notícia por semana. Foi depois do A Fazenda que a escritora bombou nos holofotes e revela que após o reality começou a cobrar em média 15 mil reais por programa. Mas já ganhou até 30 mil reais. Vícios. Ela também relatou que durante a época que a gravata de programa acabou se envolvendo com drogas. Andressa explicou que quando estava confinada no reality da Record ela ficou sem se drogar por 90 dias e considera que todos os barracos e confusões que causou foram por causa disso. Eu buscava morte. Eu bebia para esquecer. Eu preenchia o meu vazio com coisas e pessoas. Eu bebia todos os dias. Eu cheirava cocaína todos os dias para buscar a felicidade. E hoje eu sou feliz. Eu fui podre. Eu fui um ser humano nojento que eu não me recebi uma segunda chance. Ela contou e garante que pediu uma segunda chance a Deus depois de ter encarado o espírito da morte. Mundo do crime. A escritora revelou que se envolveu com o mundo do crime. Andressa relatou que namorava um ladrão de carga. Porém, ele era casado e a então garota de programas recebia ameaças de morte da esposa do bandido. Ele me deixou e eu sofri. Aí eu estava em uma balada e esse chefe de facção já queria ficar comigo há um tempão. Só que na época que eu namorava esse ladrão de carga. Só que eu tinha medo de eles me matarem. O Uraque relembra. Conversão. Andressa diz que hoje ela sofre mais julgamento das pessoas por ter se convertido do que na época que era a garota de programa. Entretanto, ela considera que isso seja algo normal e conta que antes de entrar no mundo religioso ela também pensava desta maneira e diz que não tinha muitas crianças. Eu tinha mágoa de Deus porque eu fui abusado sexualmente na infância. Aí eu pensava assim onde é que estava Deus que me deixou ser abusada? Então eu tinha muita raiva eu tinha muito ágio no meu coração eu tinha sede de vingança dentro de mim existia um turbilhão de emoções a ponto de explodir uma panela de pressão. A escritora conta como uma panela de pressão. Atualmente Andressa garante que doou todo o dinheiro que ganhou na época da prostituição e com a venda de seus livros. Ela fala que vive apenas com o salário que ganha da Record por apresentar um quadro na filial do Rio Grande do Sul na Record Gaúcha na Record do Rio Grande do Sul um quadro chamado Eu Sobreviver no balancial do Rio Grande do Sul. A ex-garota de programa também se prepara para lançar uma música incentivando mulheres a saírem da prostituição. Fio Cruz lança manual para a reabertura segura das escolas. O manual destaca ainda a necessidade de implementar boas práticas de biossegurança que contribuam para promover a saúde e prevenir a doença nas escolas. A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanço da Fundação Oswaldo Cruz EPSJV lançou nesta sexta-feira de 24 o manual sobre biossegurança para a reabertura de escolas no contexto da Covid-19 doença provocada pelo novo coronavírus. Com linguagem acessível o manual traz orientações para a retomada das aulas em segurança além de informações sobre questões sanitárias e formas de transmissão da doença. O manual destaca ainda a necessidade de implementar boas práticas de biossegurança que contribuam para promover a saúde e prevenir a doença nas escolas. A coordenadora geral do ensino técnico da escola Ingrid Dávila integrante da equipe que elaborou um manual disse à agência Brasil que o material está disponível no site da unidade em alguns portais da Fiocruz como a agência Fiocruz de notícias e o observatório Covid-19 informação para ação cujo objetivo é disponibilizar informações sobre a Covid-19. Com a atualização contínua das pesquisas sobre a doença o documento deve ser também frequentemente atualizado por isso a opção foi disponibilizá-lo em formato digital disse Ingrid Dávila Sessões O manual é dividido em quatro sessões e a primeira aborda a própria Covid-19 De acordo com Ingrid muitos protocolos lançados pelas secretarias municipais e estaduais de educação e também pelo Ministério da Educação nem sempre traziam informações sobre a doença em si faltava o que elas precisavam saber sobre a Covid-19 e as formas de transmissão do vírus destacou Na primeira sessão a equipe da EPSJV trabalha com a atualização científica da Covid-19 discutem-se fundamentos científicos importantes para a tomada de decisão com ênfase nos marcos legais e educacionais vigentes no país e também a partir de conceitos da biossegurança e da vigilância temas que estruturam o trabalho disse a coordenadora da escola Outro destaque da sessão é a articulação intersetorial para a constituição de políticas no âmbito da educação Na segunda parte há disposições sobre como organizar o ambiente escolar para as atividades presenciais fala sobre o uso de máscaras atendimento ao público como organizar a porta de entrada a sala de aula laboratórios água alimentação escolar fala dos aspectos mas de disposições gerais da organização acrescentou A terceira sessão da cartilha trata dos deslogamentos indicando atitudes individuais em transporte que podem ajudar a proteger vidas A última parte do manual fala da saúde do trabalhador na educação e envolve de profissionais da limpeza e serviços gerais de serviços de alimentação e nutrição até professores de higiencias das escolas Ele é um trabalhador fundamental ressaltou a coordenadora geral de ensino técnico da EPFCJV Fiocruz Ingrid informou que à medida que os estudos científicos trouxerem novos conhecimentos sobre o vírus e sobre a Covid-19 o manual será atualizado levando em conta também publicações e recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa Nosso esforço foi tentar fazer simultaneamente uma tradução porque muitos documentos orientadores das escolas estão em outros idiomas foram publicados por agências internacionais e também reunir aquilo que já foi publicado em âmbito nacional Plano Local Ingrid enfatizou que ao mesmo tempo que trata de regulamentações o manual incentiva as escolas a elaborar seu próprio plano de ação o que fazemos é disponibilizar os fundamentos técnicos e científicos que podem organizar a tomada de decisão mas entendemos que a tomada de decisão é tanto da parte das autoridades municipais estaduais e federais quanto da direção das escolas um exemplo são os rodízios de estudantes questão que Ingrid considera central o manual destaca a necessidade de reduzir a exposição de pessoas e de mais controle sobre os riscos biológicos no ambiente escolar quanto a forma de efetivar os rodízios ela diz que cabe às escolas determinar é importante haver um retorno gradual parcial e com intenso monitoramento agora o formato adotado deve expressar escolha com base na realidade local concluiu diferenças a escola politécnica de saúde Joaquim Venantes da fundação Oswaldo Cruz reconhece no manual que a realidade das escolas brasileiras é diferente em termos de infraestrutura recursos financeiros força de trabalho interrupção com sistemas de saúde entre outros fatores para que consigam ou para que possam conseguir uma perfeita adaptação às orientações Sarah Jefferson Hang Alain e outros apoiadores bolsonaristas têm contas suspensas no Twitter e Facebook decisão é do ministro Alexandre de Moraes Brasília Apoiadores bolsonaristas Supremo Tribunal Federal o partido dele próprio o Aliança pelo Brasil ainda está em processo de tramitação no processo de tramitação pois o ele não conseguiu assinaturas suficientes dos eleitores por enquanto portanto o partido não concorrerá à eleição este ano para os prefeitos de capitais e vereadores vamos continuar vamos voltar aqui a notícia aliás segundo a reportagem Apoiou o Twitter e o Facebook cumpriu a determinação de dois meses atrás e suspendeu as contas após serem intimados na quarta-feira de 22 pelo próprio Alexandre sob multa de pena de ar de 20 mil reais em caso de descumprimento na época o ministro apontou sérios indícios de que o grupo praticou crimes de calúnia difamação injúria associação criminosa e contra segurança nacional essas tratativas ocorreriam em grupos fechados no aplicativo de mensagens o Arseda permitido somente a seus integrantes o acesso a essas informações é de vital importância para as investigações notadamente para identificar de maneira precisa qual o alcance da atuação destes empresários nesta intrincada estrutura de disseminação de notícias fraudulentas apontou Alexandre de Moraes as provas colhidas na investigação também citam depoimentos prestados pelos deputados federais Alexandre Frota do PSDB de São Paulo e Joyce Hasselman do PSL de São Paulo que contaram detalhes sobre o funcionamento do gabinete do ódio na CPMI das fake news no Congresso Influenciadores o blogueiro Alain dos Santos foi identificado pela Polícia Federal como um dos influenciadores do esquema de divulgação de ofensas e fake news contra o Supremo segundo os investigadores foi detectada a existência de um mecanismo coordenado de criação e divulgação das mensagens contra ministros os perfis de influenciadores utilizavam seus seguidores para criar hashtags que atacassem o STF para só então reproduzi-las em suas contas desta forma ficariam seguros de que não foram eles os responsáveis pela criação das hashtags a Polícia Federal identificou indícios de que as publicações sejam disseminadas por meio de robôs ou bots com o objetivo de atingir no meu expressivo de leitores o mecanismo seria financiado por empresários de maneira velada busca no Twitter entre 7 a 11 de novembro do ano passado identificou publicações que utilizavam termos de ataques contra a corte como hashtag STF vergonha nacional e STF escritório do crime além dos nomes dos ministros e palavras-chave como impeachment e o Supremo em comum ao menos 11 perfis que seguem uns aos outros nas redes foram identificados incluindo Alain dos Santos ou como o pessoal que fala mal do Bolsonaro dizendo Alain dos Panos ou Alain gengivudo como Nando Moura por exemplo Nando Moura que rompeu com o Bolsonaro o blogueiro Nando Moura que rompeu professor de música Nando Moura que rompeu com o Bolsonaro aí está chamando Alain dos Santos de gengivudo de jeito a gengivuda enfim Um dos exemplos citados pela Polícia Federal ocorreu no dia 7 de novembro quando os influenciadores iniciaram ataques dizendo que o STF é uma vergonha clamando por impeachment contra os ministros mas sem utilizar a hashtag impeachment Gilmar Mendes A hashtag foi criada por seguidores destas contas que passaram a responder os perfis e influenciadores utilizando o termo somente no dia 11 de novembro que 10 dos 11 perfis investigados passaram a utilizar a hashtag para impulsionar o ataque de forma alcançada trending topics assuntos mais comentados do Twitter Assim os perfis influenciadores não apareciam como criadores da hashtag que simboliza o ataque aponta a Polícia Federal Com licença Eita Empresários O dono da regilógica de departamento Havan Luciano Hang é suspeito de participar do núcleo financeiro supostamente responsável pelo impulsionamento de vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes e composto por empresários do grupo autodenominado Brasil 200 Empresarial Para a procura do eleitoral as investigações em curso no Supremo podem ajudar a identificar os financiadores da suposta rede de propagação das mensagens falsas ou agressivas pautada pelo chamado Gabinete do Ódio grupo que gerenciou as redes sociais do então candidato Jair Bolsonaro nas eleições e após a vitória ganhou sala exclusiva ao lado do gabinete do presidente no Palácio do Planalto Roberto Jefferson A polícia também identificou sérios indícios de práticas de crimes cometidos pelo ex-deputado Segundo o ministro Alexandre de Moraes o parlamentar é um dos responsáveis pelas postagens reiteradas em redes sociais contendo graves ofensas à corte Um dos casos citados pela Polícia Federal foi a ocasião em que Jefferson publicou uma foto segurando um fuzil ao afirmar que estaria se preparando para combater o bom combate referindo-se a uma passagem bíblica do apóstolo Paulo se eu não me engano a Timóteo Em uma live o deputado defendeu a demissão e ou demissão no caso o desligamento o desligamento e substituição dos 11 ministros do STF herança maldita aliás o termo nem é desligamento é exoneação o termo é exoneação prisão a extremista Sarah Winter conhecida pelo nome de batismo de Sarah Geomini que chegou a ser presa na investigação que apura a organização em financiamento de atos antidemocráticos também em curso no STF sob relatoria de Alexandre de Moraes gravou vídeos ameaçando o ministro após ter celular e computadores apreendidos no inquérito para as fake news desde que deixou a cadeia a bolsonarista precisa cumprir uma série de medidas cautelares incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com os demais investigados por suposta participação em atos antidemocráticos além disso a extremista só pode sair de casa para trabalhar ou estudar e mesmo nestes casos precisa manter distância mínima de um quilômetro das sedes do STF e do Congresso Nacional com a palavra o empresário Otávio Facui nesta sexta-feira de 24 o empresário Otávio Facui foi surpreendido com a suspensão de suas contas em redes sociais de acordo com o advogado João Mansur que representa Facui a medida é desproporcional e contrai o princípio de liberdade de expressão o advogado havia impetrado a Bess Corpus contrato praticado pelo ministro Alexandre de Moraes relator do inquérito da fake news por suspensão de contas em redes sociais O Procurador-Geral da República Augusto Aras opinou pela concessão da ordem pleiteada para que sejam desbloqueados os perfis de Facui das redes sociais porém na sexta-feira de 24 de julho os perfis em redes sociais de Facui foram bloqueados a medida de bloqueio acarreta a verdadeira censura por impedir a manifestação do pensamento de Facui garantida pelo amplo sistema de liberdade de expressão consagrado pela Constituição Federal o próprio SPF já confiou entendimento no sentido de que a liberdade de expressão goza de certa posição preferencial gritante a violação ao direito de Facui a livre manifestação de seu pensamento com um bloqueio de contas das redes sociais uma verdadeira censura afirma o advogado João Mansur com a palavra os demais usuários que tiveram contas suspensas até a publicação desta matéria a reportagem não havia obtido contato com os demais ou não havia obtido contato com os demais usuários que tiveram as contas suspensas por determinação do ministro Alexandre de Moraes o espaço está aberto a manifestações uma notícia aqui a mais agora que vai entrar é a seguinte homem que matou Rafael Miguel entra na lista dos mais procurados pela polícia Paulo Cupertino Matias é culpado por matar o ator de Tiquititas e os pais dele atidos São Paulo o empresário Paulo Cupertino Matias entrou na lista dos 24 criminosos mais procurados pela polícia civil do estado de São Paulo ele está foragido há mais de um ano pelo assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel Rafael Miguel foi revelado pelo ator na infância e atuou nas novelas Tiquititas ou Chiquititas e Pé na Jaca da Rede Globo Chiquititas foi pelo SBT ele foi assassinado aos 23 anos Paulo é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado ele matou Rafael Miguel e os pais atidos na zona sul de São Paulo no dia 9 de junho de 2019 e está foragido desde então segundo o Ministério Público a motivação do empresário para combater o crime foi o fato de que ele não aceitava o namoro da filha Isabela Tibicherani com o ator no dia 19 de junho no dia 19 de junho de 2019 a primeira vara do juiz do Fundo Central Criminal do Estado de São Paulo emitiu um mandado de prisão preventiva além de Paulo dois amigos dele também estão sendo procurados pela polícia Eduardo José Machado dono de uma pizzaria e Vanderlei Antunes motoristas de aplicativos são acusados de ter auxiliado o empresário a fugir após os assassinatos deputada bolsonarista afirma que Fundeb retira a participação da família na escola Cris Tonietto do PSL do Rio de Janeiro votou contra a PEC do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica Brasília uma das parlamentares a votar contra a proposta de emenda à Constituição PEC do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica Fundeb a deputada Cris Tonietto do PSL do Rio justificou seu posicionamento contra a medida afirmando que o modelo proposto reitera ou melhor retira a participação da família na escola ao centralizar o financiamento da educação a PEC foi aprovada na Câmara na última terça-feira com apenas sete votos contrários todos eles de bolsonaristas Cris Tonietto encaminhou uma declaração de voto à mesa diretora da casa justificando seu voto para ela tornar o financiamento permanente na Constituição engenhar essas regras e dificulta mudanças no futuro caramba gente a educação é coisa séria eu jamais daria um voto sem antes entender qual é a implicação da matéria sobre a qual estou discutindo diz a parlamentar na declaração a solução a solução é realmente entregar nossa educação para a esquerda ou para a direita as famílias devem estar mais presentes na escola e o professor não tem de estar lá sozinho por que estou dizendo isto? porque estamos fazendo a discussão sobre a educação da maneira errada o foco está errado para a deputada a proposta deveria manter o Fundeb provisório e não permanente com a possibilidade de revisão em seis anos e uma discussão sobre o caráter definitivo daqui a dez anos na versão aprovada pela câmara porém os deputados estipularam prazo de seis anos para a revisão da participação da união no fundo outro ponto criticado por ela é a distribuição dos recursos de acordo com o desempenho escolar conforme previsto no texto para ela o dispositivo centraliza o currículo das escolas o Fundeb não deve amputar as escolas para no lugar de seus membros instalar hipóteses sem vida é que eu estou num ambiente com o ar-condicionado ligado entendeu por isso que de vez em quando vem essas alergias aqui caseiro de Moílo Benício é preso por furtar moto do ator inclusive antes de continuar com a notícia inclusive eu tenho rinite alérgica aí ninguém merece agora voltou uma notícia veículo foi levado da chácara que Benício tem em Petrópolis policiais do centésimo sexto batalhão melhor policiais da centésima sexta delegacia policial em Itaipava distrito de Petrópolis prenderam na tarde dessa quinta-feira o caseiro do ator Murilo Benício suspeito de ter furtado uma de suas motos o furto aconteceu em uma chácara que ator tem em secretário distrito de Petrópolis na região serrana Murilo é fã de motocicletas de acordo com o delegado João Valentim titulada centésima sexta delegacia policial a moto Mayamaha TTR foi levada do local por volta das oito e meia da manhã de de desculpa de quinta-feira dia 23 pelo próprio caseiro à tarde por volta das três horas da tarde o veículo foi encontrado com outra pessoa no distrito de Pedro do Rio que confessou ter pago cem reais por ele a gente foi acionado para a chaca por uma empregada e quando chegamos lá o próprio caseiro nos recebeu enquanto estávamos periciando o local outra equipe já estava procurando o veículo ao encontrá-lo o receptador disse que o caseiro foi quem o vendeu para ele contra o delegado isso se chama receptação que é compra de veículo roubado que é compra de produto roubado ainda segundo Valentim ao receber a voz de prisão na própria chácara o caseiro negou o crime ele é dissimulado foi ele mesmo que sugeriu o furto e ofereceu a moto ao amigo ele bagunçou alguma coisa da área externa da chácara para despistar mas já ficamos desconfiados afirmou o delegado o homem que estava com a moto de 23 anos foi autuado por receptação dolosa que é quando há intenção já o caseiro de 30 vai responder pelo crime de furto eles foram soltos depois que pagaram fiança de meio salário mínimo que custa 522 reais e 50 centavos nenhum dos dois tinha antecedentes as criminais moílo benício não estava na chácara durante o crime uma secretária dele foi do rio para acompanhar a investigação de perto a empresária do ator disse que ele não vai se manifestar sobre o caso o ator tem várias motos já pagou cerca de 50 mil reais por uma ducati monster new 100 s que pode atingir até 217 km por hora ele já chegou a fazer um curso de pilotagem com o ex-piloto Alex Barros ou Alexandre Barros no autódromo de Interlagos em São Paulo Barros é um dos mais experientes da história do mundial de moto velocidade Maria Alexandre reclama da ausência do cantor Fábio Júnior como pai desculpa Maria Alexandre reclama da ausência do cantor Fábio Júnior como pai a atriz deixa escapar que existe um empecilho para as visitas do pai famoso ao filho Zion a atriz Maria Alexandre ex-mulher de Fábio Júnior fez um desabafo em suas redes sociais sobre a ausência do cantor na vida do filho que eles tiveram juntos Zion de 11 anos ao que tudo indica o afastamento do artista tem um motivo em específico que Maria acabou não revelando na época que o papis podia visitar o filho em sua casa ninguém colocava empecilho entre pai e filho de estar em juntos escreveu Maria na legenda de uma foto antiga do cantor ao lado do menino e num dos stories da Maria Alexandre diz assim 22 de julho de 2014 hashtag lembranças hashtag deus no comando sempre da época que o papis podia visitar o filho na sua casa e ninguém colocava empecilho entre pai e filho de estar em juntos e antes de ir para o notizap após ter primeiro filho biológico Giovanna Eubank celebra 4 horas de sono estou descansada recentemente a apresentadora deu à luz a Zaya Giovanna Eubank celebrou com seus seguidores no Instagram o fato de ter conseguido dormir por 4 horas seguidas recentemente a apresentadora deu à luz ao seu primeiro filho biológico Zaya e desde então vem compartilhando as alegrias e os percalços da maternidade bom dia porque hoje eu estou descansada consegui dormir o que? 4 horas da madrugada ou 4 horas de madrugada oh 4 horas coisa pra caramba eu estou bem animada eu estou falando alto inclusive vocês vocês estão vendo? porque eu estou descansada né gente? contou muito bem hoje o notizap é com as notícias da agência Lupa hashtag veificamos é falso que o estudo Henry Ford provocou eficácia da hidroxicloroquina contra a covid-19 circula pelas redes sociais um post com a afirmação de que um estudo feito no sistema de saúde Henry Ford nos Estados Unidos provocou eficácia da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19 o texto diz que a pesquisa foi feita pela Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas com 2.451 pacientes usando procedimento randomizado e duplo cego mas indicados para comprovar se um remédio de fato funciona por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado vamos conferir a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa comprovação científica que queriam aí está estudo científico comprova a eficácia da hidroxicloroquina o estudo foi feito pela Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas que contou com uma análise de estudo duplo cego e randomizado de 2.451 pacientes no sistema de saúde Henry Ford pode ser se eu vou tomar um magoinho por causa do fundo tá gente que o copo fica desaparecido então é falso a informação analisada pela Lupa é falsa o estudo feito pelo sistema de saúde Henry Ford não adota os parâmetros científicos mais indicados para comprovar a eficácia da hidroxicloroquina ou de outros medicamentos a metodologia usada aponta apenas para a viabilidade de que sejam produzidas análises mais aprofundadas sobre os efeitos da droga contra o novo coronavírus esta é inclusive uma das conclusões dos responsáveis pela pesquisa na discussão sobre os resultados obtidos isto ocorre porque ao contrário do que diz a publicação que circula nas redes sociais o estudo não aplica dois procedimentos considerados essenciais para mostrar se um medicamento funciona estas técnicas presentes apenas em ensaios clínicos são a randomização que é a escolha aleatória dos participantes e o duplo cego quando nem médicos nem pacientes sabem quem recebe medicamento e quem recebe placebo estudo recentes que usaram estas duas abordagens concluíram que a hidroxicloroquina não é eficaz contra a covid-19 publicada no International Journal of Infectious Diseases em 1º de julho a pesquisa realizada em jornais de sistemas de saúde Renfor é uma análise retrospectiva observacional isto significa que os autores estudaram os pacientes que já haviam sido tratados com a covid-19 entre 10 de março e 2 de maio os cientistas verificaram se eles tinham tomado alguma medicação e identificaram quantos tinham sobrevivido a pesquisa então calculou a taxa de sobrevivência de acordo com o tipo de tratamento recebido cientistas apontam no entanto que esta abordagem não é suficiente para determinar a eficácia de um remédio uma série de fatores podem influenciar os seus dados levando análises similares a conclusões completamente opostas isto ocorreu por exemplo com um outro estudo observacional recente sobre a hidroxicloroquina publicada publicado aliás pelo The New England Journal of Medicine em 7 de maio foram analisados 1.446 pacientes em um centro médico de Nova York dos quais 811 receberam hidroxicloroquina segundo os autores o medicamento não reduziu a necessidade de intubação nem as mortes em comentário publicado no International Journal of Infectious Diseases 4 especialistas criticaram a pesquisa do sistema de saúde Henry Ford e apontaram problemas no estudo uma das questões polêmicas foi a escolha de quem receberia hidroxicloroquina embora houvesse um protocolo para tratamento com remédio nestes hospitais os médicos decidiram que 16,1% dos pacientes do grupo estudado não usariam a droga não ficaram claros os motivos desta seleção o que pode indicar um viés capaz de afetar os resultados isto pode ter ocorrido porque havia um prognóstico ruim sobrevivência ou seja estas pessoas já tinham mais chances de morrer se só quem tinha mais possibilidade de viver recebeu remédio a taxa de sobrevivência deste grupo será consequentemente maior independentemente da eficácia da droga logo os casos mais graves que não recebem o medicamento acabam engrossando as estatísticas quem lê os resultados do estudo acha que quem não tomou hidroxicloroquina morreu mais só que estas pessoas poderiam ter falecido mesmo com o tratamento porque estavam em pior condição de saúde os críticos também alertaram para as possíveis melhorias dos tratamentos aplicados ao longo do tempo pelos hospitais do Renafor uma vez que foram analisados os pacientes durante um período de dois meses isto não foi considerado na pesquisa por fim apontaram o uso de corticóides em mais do que o dobro dos pacientes tratasse com hidroxicloroquina em relação ao grupo que não recebeu o tratamento um estudo recente indicou que um destes medicamentos a dexametasona pode reduzir a mortalidade em casos mais graves logo isto também afetaria os resultados finais estudos randomizados ou sorteados a randomização ou seja a escolha aleatória dos pacientes é importante porque elimina qualquer possibilidade de acionamento pelos autores do estudo o mesmo vale para o duplo cego que consiste em dar o tratamento para um grupo e placebo que não tem efeito para outro este termo é usado porque nem os pacientes nem os próprios médicos sabem quem está usando o remédio e quem não está estas etapas servem para eliminar viéses da pesquisa com a adoção destes procedimentos é muito mais provável que o resultado final mostrasse se o remédio de fato fez diferença ou se a mortalidade foi similar nos dois grupos nossos resultados exigem confirmação posterior em testes controlados prospectivos e randomizados que avaliem rigorosamente a segurança e a eficácia da terapia com endroxicloroquina para pacientes hospitalizados com covid-19 escreveu os autores da pesquisa do sistema de saúde Henry Ford estas análises mais rigorosas no entanto já existem e mostram que a hidroxicloroquina não funciona com o novo clonacris o projeto recovery que está sendo realizado pela universidade de Oxford encerrou os estudos sobre este medicamento e informou em um comunicado não ter encontrado nenhum benefício no seu uso contra a covid-19 a pesquisa randomizada envolve 11 mil pacientes e está concentrada em outros tratamentos o foco desta pesquisa são casos mais severos de covid-19 outro estudo recente também randomizado feito por pesquisadores brasileiros e publicado no New England Journal of Medicine chegou a mesma conclusão de que a hidroxicloroquina não é eficaz neste caso foi estudado o efeito da droga em pessoas com sintomas leves ou moderados outro estudo publicado na revista Annals of Internal Medicine chegou a mesma conclusão em casos de adultos que não foram hospitalizados por fim uma pesquisa também publicada no NJM ainda em junho concluiu que o remédio não serve como profilaxia para quem foi exposto ao vírus e ainda não desenvolveu os sintomas ou seja há estudos randomizados de duplos cegos demonstrando que a hidroxicloroquina não tem eficácia em nenhuma etapa da doença outros erros há outros erros no post analisado pela Lupa o estudo não foi feito pela Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas desculpa Infecciosas International Society for Infectious Diseases esta é a entidade responsável pela publicação do International Journal of Infectious Diseases onde saiu o artigo feito por pesquisadores do sistema de saúde Henry Ford também não foram analisados 2.451 pacientes mas 2.541 o post foi divulgado originalmente pelo deputado federal deputado estadual de Santa Catarina Gessé Lopes do PSL procurado pela agência Lupa ele não respondeu aos questionamentos enviados por e-mail até a publicação desta checagem hashtag verificamos é falso que Coronavac seja produzida a partir de células de bebês abortados circulou nas redes sociais um post que diz que células de bebês abortados estão sendo utilizadas na produção da vacina Coronavac da farmacêutica chinesa Sinovac esta vacina está sendo testada no Brasil em parceria com o Instituto Butantan por meio do projeto de verificação de notícias os olhos do Facebook solicitaram que este material fosse analisado vamos confiar a seguir o trabalho de verificação na agência Lupa células ou melhor células de bebês abortados são utilizadas para a produção de vacina chinesa será que o Dória vai revelar isto em suas coletivas de imprensa legenda de imagem publicada no Facebook que até as 8 horas da noite do dia 23 de julho de 2020 tinha sido compartilhada por mais de 430 pessoas é falso a informação analisada pela Lupa é falsa não há evidência de que células de bebês abortados foram utilizadas no desenvolvimento da Coronavac vacina de desenvolvimento pela farmacêutica chinesa Sinovac segundo artigo publicado na revista Science seis imunizações que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19 usaram culturas de células originadas em dois testes abortados um em 1972 e outro em 1985 para produzir componentes da vacina a Coronavac contudo não está nesta lista segundo pesquisadores da companhia em artigo também publicado pela revista Science células velho foram usadas para cultivar os vírus utilizados na produção da vacina esta cultura celular desenvolvida em 1962 foi criada a partir de células renais de uma espécie de macaco africano conhecida como macaco verde ou seja não foi feita utilizando fetos humanos como plataforma tecidos humanos o artigo da Science publicado em junho trata-se do uso de células fetais humanas no desenvolvimento de vacinas há 50 anos culturas celulares desenvolvidas em laboratórios a partir de milhões são usadas para testar ou produzir medicamentos vacinas e outros produtos uma delas conhecida como HEK 293 foi criada em 1972 a partir de células renais de um feto aportado nos Países Baixos outra o PRC6 foi feita em 1985 no mesmo país a partir de células da retina as duas foram criadas pelo cientista holandês Alex van der van der eb alex van der eb as células usadas não são dos próprios fetos mas suas cópias embora tenham se rejuinado em um embrião elas sofreram modificações e foram replicadas por décadas em diferentes partes do mundo estas células são usadas para a realização de testes ou para a criação de componentes e não são um ingrediente em si de vacinas ou medicamentos segundo a Science 5 imunizações para a Covid-19 estão usando a HEK293 e PRC6 para desenvolver culturas de adenovírus inativados este procedimento só é necessário em vacinas de vetor viral não replicante já a outra é uma vacina americana que está sendo desenvolvida à base de subunidades de proteína do vírus as células são usadas para desenvolver esta proteína entre as 6 vacinas estadas pela Science apenas 2 já estão sendo testadas em humanos uma delas é a CHADOX1 N-COVID-19 que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford assim como a Coronavac que está sendo testada no Brasil a outra é uma imunização que está sendo desenvolvida pela empresa chinesa CanSino Biologics e está ainda na segunda fase de testes com humanos como é feita a vacina a vacina da Sinovac é produzida com vírus inativados da COVID-19 os cientistas infectam células com vírus para que ele se multiplique como explicado acima os pesquisadores utilizam cópias de células de macaco nesta etapa e não cópias de células de fetos humanos em seguida são coletadas e desativadas por procedimentos químicos uma substância base de alumínio é adicionada aos vírus inativados e purificados para formular a vacina em artigo publicado na revista Nature no início de junho especialistas explicam que esta substância ajuda a alertar o organismo sobre o invasor e a induzir a produção de altos níveis de anticorpos neutralizantes segundo o Instituto Butantan o sistema imune costuma reagir a estes preparados com a secreção de anticorpos feitos sob medida contra o patógeno e com o armazenamento de um conjunto de células que farão mais desses anticorpos quando houver um contato com patógeno depois da vacinação este método é o mais profissional de produção de vacinas e é usado em imunizações contra sarampo e poliomielite por exemplo como explicado acima os pesquisadores utilizaram cópias de células de macaco na fase de multiplicação e inativação do vírus e não cópias de células de fetas humanos em nota o Instituto Butantan negou que a vacina da Sinovac utilize células fetais humanas num comunicado enviado confirmou que a vacina testada em São Paulo é produzida a partir de vírus inativados e segue padrões científicos fase de testes nesta terça-feira de 21 a Coronavac começou a ser testada em São Paulo no Hospital das Clínicas da USP a vacina está na terceira fase de estudos clínicos ao todo 9 mil profissionais de saúde em vários estados do Brasil são voluntários neste teste no Instituto Butantan do Governo de São Paulo assinou acordo para produzir a vacina no Brasil caso ela se mostre segura e eficaz contra a Covid-19 a primeira e segunda fase de testes da vacina da Sinovac contaram com 743 voluntários no total entre 18 e 59 anos sendo 143 pacientes na primeira e 600 na segunda ambos estudos foram randomizados duplos cegos e controlados por placebo a Sinovac informou que obteve 90% de êxito nos resultados ao induzir a produção de anticorpos neutralizantes nos voluntários contudo os resultados ainda não foram publicados em nenhuma revista científica e a última no WhatsApp hidroxicloroquina é o remédio mais citado em peças de desinformação no mundo entre os medicamentos apontados como tratamentos para a Covid-19 em peças de desinformação a cloroquina e hidroxicloroquina foram os mais citados em todo o mundo as bases de dados Coronavirus Facts Alliance e Corona Verificado ou Corona Verificado né mostram que os checadores desmentiram 161 conteúdos falsos sobre remédios de janeiro até o dia 20 de julho destes 31,7% envolviam estas duas substâncias o equivalente a 51 conteúdos usadas no tratamento de malária lúpus e artrite a cloroquina e a hidroxicloroquina começaram a ser apontadas como alternativa contra o novo Coronavírus em fevereiro Os boatos continuam sendo compartilhados até hoje especialmente no Brasil mas tiveram mais força nos meses de março e abril Checadores da Nigéria foram os primeiros a desmentir um boato de que a cloroquina seria a cura para a Covid-19 A informação partiu de um post publicado no Twitter pela revista China Science no dia 17 de fevereiro O tweet dizia que a droga teria certo efeito curativo na Covid-19 o que desencadeou uma série de comentários sobre o remédio na Nigéria Perfis usaram a hashtag Cloroquine dizendo que ela iria curar a doença A informação no entanto estava incorreta Na verdade pesquisas feitas na China mostraram que a cloroquina e a hidroxicloroquina conseguiram eliminar o novo coronavírus de culturas de células Este é um primeiro passo na pesquisa médica mas não o ponto final O fato de um remédio funcionar em uma cultura de células não significa que ele seja eficaz dentro do organismo Em março o médico francês Didier Raul disponibilizou publicamente um polêmico pré-print que é um estudo sem revisão por partes que não seja apto para a publicação no qual mostrou dados do tratamento de 20 pessoas com hidroxicloroquina Apesar de severas falhas metodológicas apontadas por outros cientistas incluindo a exclusão de pacientes que reagiram mal o medicamento veio uma bandeira política para os presidentes dos Estados Unidos Donald Trump e do Brasil Jair Bolsonaro que atualmente está sem partido Apesar de ter fundado o Aliança pelo Brasil mas por enquanto o registro não está válido ainda pelo pelo Tribunal Superior Eleitoral devido ao número de assinaturas insuficientes Nas semanas ou algumas falsificadas não me lembro agora Nas semanas seguintes notícias falsas sobre a eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina ganharam força e circularam nas mais variadas partes do mundo incluindo França Índia Estados Unidos Filipinas Venezuela Dinamarca Reino Unido da Grã-Bretanha Irlanda México Alemanha Tanzânia e Canadá O Brasil foi o terceiro país que mais desmentiu boatos sobre estes medicamentos ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da França A partir de maio contudo diversos estudos clínicos com testes duplo-cervos mostraram a ineficácia destas substâncias no tratamento da Covid-19 Um deles publicado pelo periódico The New England Journal of Medicine mostrou que a hidroxicloroquina é ineficaz como profilaxia Outro publicado pelo Annals of Internal Medicine que o remédio não funciona no tratamento de pessoas não hospitalizadas Pesquisas dos projetos Recovery Trials da Universidade de Oxford e o Solidary Trial da Organização Mundial de Saúde sobre o uso da droga no tratamento de pacientes internados em estado grave foram interrompidas porque o medicamento não mostrou resultado Desde então no resto do mundo a desinformação sobre estes medicamentos perdeu força Em junho informações falsas sobre este assunto foram verificadas somente por checadores do Brasil e da França Por aqui notícias falsas sobre a hidroxicloroquina continuaram sendo compartilhadas em julho Somente na semana passada a Lupa verificou três conteúdos Um deles dizia que o governador da Bahia Rui Costa teria recolhido medicamento de farmácias do estado e proibiu seu uso Outro que pacientes diagnosticados com covid-19 poderiam pedir a cassação do CRM registro no Conselho Regional de Medicina de profissionais que se recusassem a prescrever a droga Uma terceira peça de desinformação dizia, entre outras coisas que a OMS proibiu o remédio Nenhuma destas informações é verdadeira Fakes sobre Ivermectina começaram na Espanha mas são destaques no Brasil Ou são destaques no Brasil, né? Enquanto a cloroquina e a hidroxicloroquina foram usadas em peças de desinformação ao redor do mundo a Ivermectina outra droga sendo usada contra a covid-19 sem eficácia comprovada é mais citada especificamente no Brasil De dez conteúdos falsos de dez conteúdos falsos checados seis são de plataformas brasileiras Contudo o primeiro boato sobre este medicamento apareceu na Espanha no início de abril O texto dizia que a Ivermectina era capaz de matar o novo coronavírus em 48 horas curando o paciente infectado da doença A publicação distorcia informações de um estudo publicado pela Universidade de Melbourne realizado com células em vitro No Brasil a Lupa verificou outras peças de informação sobre a Ivermectina Uma delas afirmava que a Marinha do Brasil havia estabelecido um protocolo de tratamento da Covid-19 para uso domiciliar com este remédio Outra que um estudo comprovou que o uso da droga estava relacionado à diminuição do número de infectados por Covid-19 em Natal no Rio Grande do Norte Nada é verdadeiro Ainda não há um remédio comprovadamente eficaz contra o novo coronavírus Porém em junho pesquisadores do Recovery Trial publicaram um pré-print citando potenciais benefícios no uso de dexametasona no tratamento de casos graves de Covid-19 Esta substância não atua diretamente contra o vírus e portanto não cura a doença Contudo pode ajudar na modulação da resposta imune do organismo evitando o fenômeno chamado tempestade de citocinas uma resposta exagerada do sistema imunológico que causa danos ao próprio organismo Assim que esta notícia saiu começar a circular peças de desinformação tratando este medicamento como a cura da Covid-19 O que não é verdade Boatos deste tipo foram verificados na Itália nas Filipinas e na Ucrânia entre outros países Essa coluna foi escrita pela agência Lupa a partir das bases de dados públicas mantidas pelos projetos Corona Verificado e Latam Check Coronavirus que tem apoio do Google News Initiative e pela Coronavirus Facts Alliance que reúne organizações de checagem em todo o mundo A produção das análises tem o apoio do Instituto Serrapilheira e da Unesco Confira outras verificações e conheça os parceiros em Corona Verificado ponto News E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim O gaúcho chega ao banco e fala para o gente Tchê Eu quero fazer um empréstimo Surpreso o gerente pergunta para o gaúcho Você gaúcho querendo empréstimo é de quanto? Um pila Tchê Um real? Ah isso isso eu mesmo te dou Não não quero Eu quero emprestado do banco mesmo Um pila É bem são 12% de juros para 30 dias Sem problema Vai dar um pila e 12 centavos Onde eu assino? Um momento o banco precisa de uma garantia Sabe como é que é? Estas são as normas Pode pegar minha Hilux Zero que está aí fora e deixa guardada na garagem do banco até eu guardar o empréstimo Não se afoxema por isso Tá bom assim? Tá bom assim Tchê? Ah Feito Chegando em casa o gaúcho diz para a mulher Pronto Nós já podemos viajar sem preocupações Consegui deixar a caminhoneta na garagem do banco por 30 dias e só vou pagar 12 centavos de estacionamento E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência Esta foi mais uma edição do jornal André Morim O jornal cheio de notícias até o fim Esta foi a edição de sábado 25 de julho de 2020 Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês abençoadas e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Abba Pai E até a próxima edição que será no domingo dia 26 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza somos filhos do grande criador Fui Tchau 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 Tchau